Hey, sejam bem-vindos a Dunropa 2, essa não é minha fala, enfim, então essa é a sala mortal, parece um pouco assustadora, espero não ficar com medo, what, a porta acabou de fechar, entendo, a porta foi projetada para travar automaticamente, Não é que... Como se eu fosse voltar se ela estivesse trancada Oh, what the fuck A porta finalmente se abriu E agora está trancada novamente Eu já esperava que você fosse aparecer Já que eu não te vi há um tempo, mas Eu nunca esperei te ver aqui dentro What the fuck O que a Monomi faz aqui? Nada Por que você Estar em um lugar tão perigoso O mesmo eu pergunto pra você Por que você está aqui? Eu ouvi um anúncio de descoberta do corpo E pensei que Poderia ter acontecido algo Nessa sala E você ficou trancada aqui quando entrou? Você é uma tola de cabeça aos pés Eu realmente estou envergonhada Ei Não é que eu me importe Apenas não fique no meu caminho Ficar no seu caminho? O jogo de vida ou morte vai começar em breve, certo? Seria chato se você entrasse no meu caminho Você está planejando fazer isso? Bem Se eu não fizer Eu não vou poder sair daqui, certo? E além disso A única maneira de um lixo como eu ser útil É arriscando a própria vida pelo bem de todos Você está ao lado, Nacto Você não é lixo Não há tal coisa como um ser humano Que não merece viver Eu sei que eu estou sendo positiva agora Mas Meu coração está sogro assustado E batendo como um louco Tenho certeza que não está apenas animada Você sabe Não é emocionante pensar que eu posso finalmente ser útil Para aqueles que abraçam a esperança? Então agora Sobre esse chamado Jogo de Vida ou Morte Ok, vamos começar Ah, what the fuck? Nacto Se há algo que você não entende Apenas diga Por todos os meios Eu vou ajudá-lo Certifique-se de salientar aqui Tá, vamos nós Jogo de Fuga Isso só como algo que um professor diria Mas eu não deveria esperar muito dela É, eu gostei desse menu aqui, cara Ah Ok, vamos ver Espera Não leia na ordem seguinte Ah Ok, já começaram as coisas estranhas Aqui diz Não leia na ordem seguinte Ah Eu poderia ser amaldiçoada Só de olhar para ele Ah É apenas um código Nada além disso É muito comum Ah Um código secreto Por acaso você sabe o que significa? Sim É um enigma bem comum É um enigma bem comum Eu não faço ideia, mas Ok Ah Como assim isso é comum? Enfim Ah Meu Deus Tem uma cama e um monocuma Ah Deixa eu ver qual é Deixa eu ver qual é desses números aqui Eu tenho que colocar uma senha qualquer Eu tenho certeza que eu tenho que ser uma senha nos quatro dígitos Não tem problema Eu tive uma ideia Se você tentar 9999 combinações Uma delas eventualmente vai dar um certo Eu vou deixar esse trabalho racional com você, Manomi Ah Eu vou ter que recusar isso também A senha para abrir isso Tenho a sensação que a Dix está perto Eu deveria tentar introduzir alguma coisa Ah Não, pera Nine, nine, nine Ok Droga Parece que eu entendi errado Ok Eu não faço ideia de o que é que eu posso Ui, pera aqui Tem algo brilhante debaixo da cama Hum Eu não consigo alcançar Parece que a cama está fixa no chão Sei lá que existe algo fino e longo Eu não faço ideia do que eu estou falando Mas se tiver algo tem aqui nessas gavetas Meu Deus, essa sala tem muita coisa Ah Uh Alicates Muito útil Meu Deus, isso daqui é literalmente 999 Parece uma senha Pera, são os dias da semana É um calendário isso Não, não é um calendário Enfim, vocês entenderam É Sunday, Monday Aí, o resto está Censurado Até o Saturday Ah Domingo, segunda e sábado As primeiras letras de todos os dias da semana Provavelmente Droga Eu achei que estava sendo um gênio Por Ah, droga Eu achei que estava sendo um gênio Por ter descoberto isso Mas não Eles já iam andar essa pista mesmo Droga Ah Não era bem óbvio Aquele S estava em vermelho Essa televisão parece estar quebrada Só isso Sério Ah Quanto é esse número aqui Algo escrito em sangue na parede Ah É o número 6 Esses símbolos sanguíneos por si só não fazem sentido Mas E se eu combiná-los com outra coisa Ah Ok Tem um 7 aqui também Será que é o mesmo diálogo? É Eu acho que é Eu posso ver o 7 É Mesma coisa Então Tem mais números Aqui tem um 3 Aqui Beleza São só esses 3 Tem alguma coisa no chão No teto Não Oh Pera Algo escrito com sangue no chão É o número 4 Não parece o 4 Parece um diferente pra mim É Como por exemplo O símbolo que você vê frequentemente em mapas What Uma rosa dos ventos Ah Eu sei lá Enfim Vamos ver tudo que tem pra ver aqui Ah É um laptop Parece que está ligado Mas Está bloqueado Então eu não posso acessá-lo Parece que se você digitar a senha Ele vai se ligar Blá 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 Acabei de inventar essa fala O que é isso cara? Meu Deus Mais números Isso deve ser um dispositivo de desbloqueio das barras Acho que eu preciso digitar um código de 4 dígitos Nessa vez vamos tentar as 999 Você está certa Mas não parece haver nenhum botão para colocar uma senha Ah Droga Parece que pode estar debaixo dessa tampa Mas Não parece que vai se abrir Não apenas isso O que é essa luz vermelha que está em cima desse dispositivo? Ah Eu não sei O que mais tem por aqui? Ah Tá As barras Você está vendo realmente Não tem nada nela Eu preciso ainda tirar aquilo debaixo da cama Enquanto é uma monocuma É uma monocuma de pelúcia You want me to punish you guys? What? Parece que esse boneco de pelúcia fala quando aperta a baliga Chills 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 É Monocuma Dama em real Mil reais Uma propaganda Ah Ok Pera Tem uma coisa aqui também O que é isso? Oh Achei Ok Tem um 5 ali atrás É isso daqui que eu vou fazer pra Calma Deixa eu interagir com esses 5 É um 5 mesmo né? É ok Ah Aparece os 5 É Não sei O que mais poderia ser Mas É Ah ok Pera aí Pera aí Tem uma coisa aqui também O que é isso? Nada Ok Tudo bem Ah Calma lá Calma Bem aqui Vamos tentar Como é que eu uso isso? Ah Eu tenho que O que? Interagir com a cama primeiro Agora Sim Eu tenho uma coisa fina e longa aqui Monomi É isso aqui What? O que é que eu O que é que eu faço? Eu juro que eu tô tentando Arrastar Ah Calma Ah O brilhante Debaixo da cama Como é que eu Ah Droga O que é que eu deveria fazer aqui? Eu tô Eu tô apertando um monte de coisa Por que que não Por que que não vai? Alô Câmbio Ah Não consigo alcançá-lo Parece que a cama está fixa No chão O que é que eu faço? Ah Não era só usar essa porcaria Eu não consigo nem usar o cursor aqui Enquanto eu tô com o diálogo ativado Será que eu Eu tô realmente frustrado Eu já tô preso no primeiro puzzle do What the fuck Monokuma Pera Será que Hum Não Não leia na ordem seguinte O que que isso quer dizer? Ah Não tem mais nada aqui que eu possa interagir Com certeza é o Kabiji Será que eu posso usar no Monokuma o Kabiji? Digo Deve ter alguma coisa dentro dele É um bichinho de pelúcia E uma Sala mortal Tem que ter alguma coisa dentro desse bicho Eu não consigo usar o Esse é o problema Como que eu Interajo com esse troço? Eu só consigo ver a descrição dele Gente Eu juro Eu tô tentando de tudo Talvez o alicate pra coisar com ele Não? O alicate pra desmanchar ele talvez? Mas como que eu Ah Alicate 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 meu amigo Oh Pera Eu sou um gênio Só levou 10 minutos Para eu descobrir Mas finalmente Consegui Ok Calma lá Eu tenho que Eu tenho que usar isso daqui Aqui Foi Isso Ok Conseguimos uma chave E ela vai bem aqui Talvez Eu espero Se não Eu não tenho a menor ideia de Pera Calma Droga Sobre aqui Usa aqui Não Pera Calma Não Não Usa aqui Vai Isso Ok Uma tesoura E com essa tesoura Eu acho que eu posso cortar o monokuma De novo Eu tenho quase certeza que Tem alguma coisa a ver com o monokuma Alguma coisa dentro do monokuma na real Mas eu Eu adoraria cortar o monokuma na real Enfim Monokuma só restou você cara Eu sinto muito Vamos lá Talvez seja limitado por baterias Tudo bem Vamos abri-lo Ah Eu não comi nenhuma vovó What Ah Que malhuleira Abre ele logo Pera Pilhas Ok Eu esperava alguma coisa secreta Não Algo que obviamente estaria dentro dele Tudo bem Ah O que que eu faço com essas pilhas Eu Põe na tv Talvez É idiota demais Eu quero usar uma pilha na tv Mas é só um jogo Vai que Não Ok Ah Talvez Ah No laptop Eu não sei Eu não quero tentar colocar a pilha no notebook Porque senão vocês vão ficar me zoando pro resto da vida Então Eu vou só me poupar disso Que eu tenho com a certeza Que Com certeza não é aquilo Agora Eu consigo usar isso daqui E você Não Como é que eu abro isso Ah Ok Eu acho que já tá na hora de eu tentar Qual é dessa parada também De eu tentar colocar os números aqui Eu acho que é a única interação que eu posso fazer agora Eu acho Ah Não tem mais nada aqui nessa sala Mas O que ele quis dizer com Não leia nessa ordem Não tem nada aqui Não tem É Cara Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Terça Quarta Quinta E sexta Estão apagados E sábado Mas esses números Embaixo também O que isso quer dizer Pera Terça Quarta Quinta Sexta Ah não Tá Porque tá começando zero Ah Por que começaria do zero A não ser que Oxi Não Pera Não 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 A não ser que Será que Meu Deus Será que é só uma pegadinha Se Sábado Domingo Aliás Domingo É Sábado Domingo Segunda Ou Domingo Segunda E sábado Será que essa ordem é importante Tá pera Os números São seis Sete Cinco E três Tem o cinco Bem aqui dentro Não é exatamente Legal Eu vou só tentar Eu posso tentar Colocar na ordem Crescente Então Seria Ah Calma Três Cinco Seis E Seis E sete Isso seria fácil demais Né É Se você não souber Alguma coisa Não se esforce Manda Me ajuda Ninguém Abriu esse Cofre Você descobriu Alguma coisa Inégita Os números Na parede Com certeza São a senha Do cofre Eu apenas Preciso verificar Essa mensagem Estranha Não leia Na ordem Seguinte Norte Sul Norte Leste Oeste Sul What Já entendi Pera Eu acho Que entendi Não Ah Droga Calma aí Deixa eu Não What the fuck Eu posso Simplesmente fugir Não Só pra eu confirmar Deixa eu ler aquilo de novo Oi Parece que não está abrindo Controlei Cinco Zena I'm sorry Ah Me desculpe What O Nogito acabou de me dar Não Você está de sacanagem Entender que a linha horizontal Em cima dos seis Significa Pera Tem uma linha Em cima Ai meu Deus Deus Isso é o nove Eu não tinha reparado Nisso Meu Deus Caramba Ok calma O que é essa rosa Dos ventos Eu estou ignorando Completamente a resposta Do Nogito Eu já até me esqueci dela O que é essa rosa Dos ventos Tem a ver Tá Norte Sul Leste Oeste Tá Mas qual é a ordem Não leia na ordem seguinte Três Três Cinco Por qual lado eu deveria começar Calma Eu vou tentar Só para o desencarro de consciência As letras N L Oh yes Seria Norte Leste Oeste Sul Mas Mas por que Eu não quero a resposta Eu quero entender o por que Eu realmente estou ignorando a resposta Que o jogo está me dando Eu só quero entender Só por desencarro de consciência Eu vou colocar em ordem Crescente agora Que a gente sabe que o seis É na verdade o nove Então Três Cinco Sete Nove Eu tenho certeza que não vai Mas só por Só para eu me sentir bem Três Cinco Sete Nove Né Embora Ah que cê dano Vamos lá Vai Não Ok é Não é Tá Eu tenho que Tem que ter alguma coisa Você ver com aquela rosa dos ventos Norte Leste Oeste Sul Monami Você tem mais alguma dica Sem ser a resposta Eu não quero Eu não quero saber a resposta Monami Por favor Na Tu não diz a resposta Por favor Tudo menos a resposta Por favor Tudo menos a resposta Ai não Ele vai falar Qual é o seu problema Cara Eu não quero a resposta Eu não vou olhar a resposta Eu não quero botar a resposta Sem saber o motivo Talvez eu seja orgulhoso demais Mas Não leia na ordem seguinte Norte Leste Oeste Sul É isso Meu Deus Eu só tenho que colocar nessa ordem Porque tá escrito Não leia na ordem Não leia na ordem seguinte N de não L de leia O de ordem E S de seguinte Norte Leste Oeste Sul Quais eram os números mesmo Eu sou um gênio da matemática Caramba cara Eu me pergunto Qual deve ter sido Perfeito Isso Uma câmera Uma chave Outra chave Um pendrive na real Que Eu só me pergunto Qual deve ter sido a adaptação Que eles tiveram que fazer Que palavras eles usaram Pra colocar Digo Pra Pra traduzir Não leia Porque com certeza Eram palavras diferentes Na original Enfim O que eu faço com Esse pendrive Ah Eu posso colocar o pendrive ali Assim como eu pensei Parece que eu fui capaz De desbloquear a fechadura Com esse pendrive Agora eu preciso colocar Assim em seguida Talvez Talvez Eu me molando Que este Tava dentro Eu troquei de lugar Com a Mona Me Ah Tudo bem Que estava dentro Da cabeça Passei a senha Entendi então Entendi então Eu sou as primeiras Do dia da semana Fiquei muito bugado Agora Então seria Monday Aliás Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Segura Tens 4 5 de 6 de sábado Aliás Segura Tens 4 5 de 6 de sábado Domingo É isso Não Ah Estava helada Pera Ele já colocou Automaticamente Vou esperar que fosse Ser tão simples Assim Ah O que O que que eu posso Fazer com isso Ah Mona Me Eu não quero pedir Sua ajuda De novo Cara Deixa eu ver Aquilo de novo É Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday E Saturday Tá certinho 0 1 2 3 4 5 6 Será que esses números Será que eles tem alguma coisa a ver Ah Ah Eu adoraria anotar isso Mas Hum Certo Eu não faço ideia O que que essa câmera faz Afinal Ah Pera Tem uma foto dentro Um pôster Espacial Colado na parede What the fuck Então pera Os dias da semana Na verdade São os planetas Meu Deus Ah caramba Calma lá Volta Eu posso Eu posso fazer o barulho de Eu posso fazer o barulho de voltar a qualquer momento Que legal Agora foi Com base na nota de imagem da câmera digital Droga Eu vou ter que abrir um site Eu não sei quais são todos os planetas Ah Droga Mas como que funciona isso daqui Ah Oh Que legal Tá pera Ah Eu não me lembro Quais são os nomes Ah Ai Droga Eu vou reprovar na escola Não Me deem um segundo Ok Graças a Deus Existe a internet Então é Sol Mercúrio Terra Marte Júpiter Saturno Tá certo Tá certo isso São só esses seis Porque é de zero a seis Eu acho que é isso Por favor Seja isso O que Eu nunca joguei isso Na minha vida Cara Ai meu Deus Me diz que eu não vou precisar ver as regras desse jogo Esse é tipo o Shoji dos É o Shoji que é dos ocidentais Só que na verdade o Shoji é só o xadrez dos orientais Vocês entenderam Enfim é só um meme Ok Calma Agora eu tô entendendo Essas luzes que piscam Tem alguma coisa a ver com isso daqui Só pode ser Tá Isso parece difícil Eu não quero pedir ajuda pra Monami Mas Eu não faço a mínima ideia Ah Essa ordem Ah Calma E se eu tentar Colocar de novo Pedra Não Ok Ah Caramba Ah O que que eu faço O que que eu faço Não tem mais nada aqui pra investigar Ok Ah Talvez Deixa eu dar uma olhada aqui Nesse daqui de novo Essas luzes piscando Elas tem que ter alguma coisa a ver com aquilo Se eu usar esse livro no sinal do laptop O que Só tem um lugar onde eu posso inserir números Eu tenho que usar O que eu descobri aqui Nessa Nesse painel Mas não faz sentido Eu já Eu já fiz Eu já peguei o que tinha ali dentro Não tem como ter coisas novas ali dentro Tá Eu vou Eu vou tirar uma foto disso Pera aí Ah Ok Foi O que que eu faço agora Com essa foto Esse é o problema Eu tenho que analisar essas luzes Tá Esse daí deve zerar Tá Uma Zero Dois Isso é binário Não Não pode ser binário Cara Isso é muito complicado Tá Uma apaga Três apagam Dois apagam Dois apagam Não deve ser isso Deve ser a ordem Então Um, zero, um, um Meu Deus Calma Um, zero, um, um Zero, zero, um, zero Zero, zero Um, um Um, um, um Zero, zero O que que tem a ver com o Otelo Eu sei que Eu nunca joguei Mas eu sei que não tem a ver com isso Ah Eu não sei o que fazer Talvez É engraçado Esse laptop Ele mostra alguma coisa Sabe Mas não deve ter alguma coisa a ver Manda a mim e me ajuda Não chora Me ajuda O que que aconteceu? Eu não sou bom em Otelo Eu não vou poder sair daqui O Otelo é irrelevante O laptop está mostrando uma foto das luzes vermelhas no dispositivo que está do lado Observe atentamente como o dispositivo reage Ah, sim Entendi Eu poderia inserir Como que eu posso poder inserir O que eu quis dizer Como? Apenas uma coisa nessa sala Que você pode inserir o número Certo? Tá Como que eu insiro Não parece que tinha nada a ver, cara Eu achei que eu já tinha me livrado daquela parte Tá Essa imagem que está aí no notebook agora É muito esquisita, cara Mas não parece que funciona Eu não posso Tentei pôr esse carro de consciência, mas É Não parece que eu consigo abrir isso daqui na força Essas luzes, cara Eu não consigo entender o que que tem a ver com a foto Que eu acabei de tirar Eu posso ficar Uh Hihi Eu posso ficar fazendo esse barulho Tá Ah Até como pedir ajuda para os universitários Porque, sério Meu Deus Eu vou acabar Eu vou acabar Se eu ficar mais de 10 minutos nisso Eu vou acabar cortando o vídeo Só para não deixar isso desinteressante Essas luzes, cara Tem uma barra cinza também Mas acho que não tem nada a ver Espera Talvez se eu Manami Tem como você Ou o Nagto me dá alguma dica Sem ser Ah não, cara Deixa em ser Ah não Eu não vou Não Eu quero entender qual é Dessa Desse troço Eu não quero usar isso daí sem entender Usar sua dica Na Sua resposta Ah O Nagto é muito mais inteligente do que eu Ele pega na hora A resposta O que esses números tem a ver? Ai meu Deus Essas luzes, cara Elas não tem nenhuma combinação igual a elas Dentro daquela imagem Não tem nenhuma Não tem essas luzes Não tem nada igual nessa imagem O que é que eu faço? Eu não sei Eu não sei Eu desisto Vocês venci Não Eu sempre confundo a tecla de sair Ai meu Deus Espera Essas luzes E se for Ok Ok Eu acho que estou pegando Pera Vamos lá Resultou Aham Ok Mais uma vez Certo Ah É engraçado Porque A imagem que está no laptop Antes de a gente clicar nele É completamente diferente Tá vendo? É um troço branco Que tem uma ordem diferente Eu não sei Se isso é alguma pista Ou é só pra Minimalistiquizar A imagem que tem realmente dentro dele Porque é um outro número Completamente complexo Que não tem Nas luzes piscando Será que Ai meu Deus Espera Isso Meu Deus É isso Holy shit Agora faz sentido Como é foto Essas luzes Elas estão Elas estão na vertical As luzes piscando Dentro do painel Estão na vertical Igual tá aí Então quando a luz pisca Meu Deus Só pode ser isso Ok Calma Então no caso Seria 9 8 7 E 5 Me diz que é isso Por favor Eu sou Eu sou Um fucking gênio Ok Eu sei que eu tive a pista Do Naruto Mas eu não miguei por ela Acontece que Aquele painel Tava piscando na horizontal Se você ler aquilo Na vertical Uma coluna Na vertical Meu Deus É isso Cara Esse jogo É uma droga Eu odeio Esse jogo Dano na ropa É horrível Ok Eu tenho Um pendrive No formato de chave Ok Abriu Oh Oh Aquilo era uma arma Parece que concluímos Com os nossos poderes combinados Fomos capazes de concluí-lo Em jogo de vida ou morte Quem se importa em concluí-lo Por que a saída não está abrindo O que você quer dizer Wait Ah não Está falando sério Ela não está abrindo Não acabei de dizer isso Nets Não é só a saída Até a porta Aqui andu lá Mas não está abrindo What the fuck Talvez O jogo ainda não tenha acabado C-credi Existe alguma chance Daquela coisa Que eu encontrei mais cedo Se ela apenas brincadeira O que Parece que Tem algo em mente Quando eu cheguei nessa sala Eu recebi uma carta Uma carta? Uma carta Eu pensei que era apenas Uma brincadeira Então Eu não tive chance De lhe dizer Chega de desculpa Se apressa logo Me mostra Espera Ai meu Deus Cara Ai sim É isso Resolva o mistério Da sala mortal Você vai obter o direito De jogar o jogo Da vida ou morte Eu vou ter o direito De jogar Sobre o jogo Da vida ou morte É uma roleta De vida Não Você será responsável Por definir a dificuldade Da roleta Dependendo da dificuldade Eu preparei prêmios especiais Para Que garanta Que você não se acida Hum Entendo Então era isso Que significava Hum Hum O que isso significa? Significa Que o jogo Até agora Foi apenas O ato De abertura A partir desse ponto É a atuação real Não brinca comigo Roleta de vida ou morte Provavelmente é como Uma roleta russa Veja Uma arma Saiu de lá O que significa que Eu tenho que usar isso Para jogar A roleta russa Certo? Roleta Lussa? Por que que sou engraçado? Então Se me permitir Você não pode Não importa o que É muito Perigoso Ei Monomi Tem uma coisa Que eu queria te perguntar Com toda Onesidade Eu não entendo As regras De roleta russa Ei Ah Nesse caso Coloque uma bala No cilindro E gíria Depois disso Aponte Alma Em sua direção E puxe o gatilho Por que que você está ensinando Isso pra ele? Espera Você não pode fazer isso Há uma chance De um em seis De você morrer Uma chance De um em seis De morrer? O que significa Que a taxa de falha É de apenas um sexto Ei Essa regra É realmente boa Quer dizer Se houver apenas Um sexto De chance De falhar O jogo Não seria fácil Demais Então Não deveria ser O contrário Remova Uma bala Da arma E use-a Enquanto ainda Houver Cinco balas Carregadas Meu Deus Não Se você fizer isso Haverá Uma em seis Chances De sucesso Você está pirado Sim Com certeza Se tornaria O jogo Mais emocionante Meu Deus do céu Não Por favor Mas O que você está dizendo? Vamos dar uma chance What the fuck? Não Pelo amor de Deus Os olhos dele Cara Você só pode estar me zoando agora Não Por favor Meu Deus Eu estou realmente preocupado Com o Nagto É sério Mano Para com isso Para com essa história Para com essa história De super soltura Isso não existe Cara Estamos na vida real Ai meu Deus Ai meu Deus Meu Deus Eu estou gelado Cara Enfim Missão de agora Essa foi a porta Estravando Certo Parece que o final Mas concluímos A sala mortal Meu Deus Eu estou igual Monami Cara Eu Eu estou com Medo de você Nagto É mesmo? Ah bem Vamos lá O octágono Deveria estar logo Além daquela porta O Nagto O Nagto está doido Eu não acredito nisso Cara Então esse é o octágono Que sala Estranha Parabéns Nagto Ele está aqui Parabéns Por concluir A sala mortal E você Você até fez o desafio Na dificuldade Mais alta Com apenas Um sexto De chances Eu tenho um presente Modesto Para alguém Como você Então Isso primeiro Isso é O arquivo da fundação Do futuro A gente não tem ele Nós já não conseguimos isso Quando estávamos Na montanha russa Bem eu Bom Pense nisso Como uma continuação Daquilo Uma Continuação Você O que você está planejando Dar a ele Sem minha premissão Vamos ver E mais um prêmio Especial Aqui vai Esse é O emblema Da Hobes Peak Academy É isso mesmo Esse arquivo Ele contém Seus perfis Estudantes Do seu tempo Da Hobes Peak Academy Isso significa Que são perfis Que vocês Não lembram Nosso tempo Na Hobes Peak Hã Mas Depois de todo Esse tempo Eu ainda não consigo Acreditar Você quer dizer Aquele assunto Sobre suas memórias Escolares Terem sido roubadas O que quero dizer É Como uma pessoa Não boa Como eu Na verdade Passou Tempo Com todos os outros Da Hobes Peak Academy Isso Não Isso é impossível Se isso é verdade Como eu me sentia Certamente Eu teria gasto O meu tempo Sentindo vergonha De mim mesmo Por estar na presença De tamanha esperança Nossa Se você está otimista Ou deprimido Eu ainda não entendo você Ah bem De qualquer forma Estão lidando isso Faça sua escolha De como vai utilizar ele Obrigado Eu vou dar uma olhada Depois Então Se eu olhar Para esses perfis Eu poderia descobrir Também qual é O talento oculto Do Rajne Ele provavelmente Ficará feliz Com isso Alguém como eu Finalmente Foi útil em algo Monocuma Do que você está rindo Nem eu Pensei que fosse irônico De todas as pessoas Foi logo alguém Como você Que obteve os perfis Estudantes da Hobes Peak Eu não tenho certeza Se você teve sorte Ou azar O que isso significa Mas Parece que as coisas Vão ficar interessantes Sim Nagito Você pode ser aquele Que tornará as coisas Muito mais interessantes Eu realmente não sei Eu não sei Do que você está falando Ei Ei O que você está planejando O que está escrito aí De qualquer forma Morami Ei Ei Sem trapaças Você ainda não chegou Ao final Ah Quer dizer Você ainda não jogou A roleta russa What the fuck Mas o Nagito já fez isso Não 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 Vem aqui Vigá-se na sala Mortar Ai Meu Deus Boa sorte Monami Caramba Eles se foram No final Eu ainda não entendi O que o Monocon Estava falando Mas por enquanto Eu vou deixar Esse arquivo Para mais tarde Primeiro Preciso investigar Essa sala Não é como se eu soubesse Sair daqui É Não é como se soubéssemos De muita coisa Na acto Mas bom Ah Só tem Algumas coisas Que eu posso verificar O que tem dentro Aqui desse Dessa geladeira Eu não esperava Encontrar bebidas Mas Quando eu abri a porta Ah Tem venenos Você poderia Secretamente matar Todos com veneno Blá 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 Tá Eu entendi Isso daqui Isso aqui é um arsenal Não tem nada demais Aqui além de várias Armas E jeito de matar Em uma janela Que eu posso interagir Uma janela O que é Apenas uma janela Em um lugar como esse Parece que Tem algum significado Oculto Mas O que eu poderia Significar Enquanto eu caminhava Lentamente Direção à janela Considerei possíveis Respostas Para essa pergunta E no momento Que eu espreitei Aquela janela Hã Isso é O que eu realmente Vi fora Daquela janela Era completamente Diferente De qualquer Possibilidade Que eu tinha Em mente Hã 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 Meu Deus O Nardo Tu ficou maluco Entendi Então foi assim Assim o que Se eu começar A juntar as peças Desse mistério Concluindo Que eu já vi Do outro lado Da janela Sim Eu já entendi Parece que finalmente Estou começando A ter uma perspectiva Maior Da casa maluca Com isso Lá Ai meu Deus Eu só quero acabar Com isso logo Por que que você Ai meu Deus Por que que não Mostra Como eu desse jogo Aqui é a saída Me diz que é a saída Eu só quero ir embora logo Esse não é o primeiro andar Da casa de morango Essa porta Poderia levar Para o subsolo Ou uma base No esboço Não Talvez O que está além Dessa porta Hã Finalmente As coisas Estão começando A ficar interessantes Mata Por que que o jogo Não explica nada Absolutamente nada Enfim Vamos interagir Eu devo precisar interagir Com tudo Se eu quiser escapar aqui Então Incrível Um bando de armas Nossa Como eu queria Encontrar várias armas Para poder matar todo mundo Deve ter sido daqui Que o assassino tirou Todas essas peças Separadas Olha só Blá 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 Uma reação em cadeia Blá Consegue ter um sentimento O que Especialmente Aquela janela Isso mesmo Tudo se conectou A partir daí Graças Aquela janela Percebi O mistério Da arma suprema E da casa Maluca Agora Tudo que eu tenho que fazer É dizer a todos Sobre isso What? Mas antes De fazer isso Eu deveria Finalmente Dar uma olhada No arquivo Que eu recebi Do Monokuma Especialmente Por esconder O perfil De todos os alunos Do seu tempo Na Hope Speak Isso é muito importante Eu cautelosamente Abri o arquivo E comecei a ler Com cuidado Tendo cuidado De não perder Uma única letra Cuidadosamente Me diz que vai mostrar Me diz que vai mostrar Ai meu Deus Espera Ah não Eu já sei o que é Ei Você pode me ouvir Ah não Eu odeio Tua caramba Rajmi Está me ouvindo? Eu nunca fiquei Tão triste De ouvir a voz Do amor da minha vida Depois de acordar Hã? Ah Me desculpa Você disse alguma coisa Pelo menos Eu posso voltar Para minha voz normal Não aguentava mais Fazer aquela voz Do Nagto Já se passaram Duas horas Desde que falamos Que eu fui rico Será que o elevador Já foi consertado? Seria ruim Se eles tivéssemos parados Antes da class trial Então talvez Seria melhor ligar Mais uma vez Ei Você ao menos Está me ouvindo? Só digo isso Porque estou muito Preocupada Desculpa Ai meu Deus Então O que você vai fazer? Ah Você está certa Também Estou preocupada com eles Vamos tentar ligar Para a casa de morango Mais uma vez Sim É uma boa ideia Eu acho Ah O que? What the fuck Huh Nagto Hello there Ah E aí Rájime What the fuck Nagto Ah Como você apareceu aqui? Aparecendo Ora Bolas Aparecendo Como assim? Talvez eu Talvez eu tenha me transportado What the fuck Eu vou te dar uma surra Na sua cara Me explica alguma coisa Jogo O que? Não fica por isso Pelo amor de Deus Eu só quero entender as coisas Nagto O que você está fazendo Nessa sala? Ai meu Deus Eu te odeio Nagto Comaída Eu vou Atrás de você Primeiro deixa eu ligar Para lá Me deixa eu ligar What? Não? Ok Que se dane Shaq Não tem como ele se transportar Eu acho Você acha? Provavelmente deve ter Algum tipo de explicação Nagto Desembucha Ei Me responde a sério Como você veio parar para esse lado? Antes de dizer isso Algo que eu preciso contar a vocês E o que é? Tentei investigar a casa morango O máximo possível Eu lhe darei os detalhes Primeiro Vamos despachar isso Depois de ser Abruptamente Interrompido Meu Deus Shaq E eu escutei um sobre o resultado Da investigação Do Nagto What? Truthbunds do elevador? Ah? Oh pera Ah São todas as São todas as truthbunds Que ele pegou Durante a investigação dele O fato de todos na casa de morango Ouvirem esse barulho Também Hum Mas o que foi aquilo Que o alarme Do relógio na parede Tocar antes Disso acontecer? Ah é Aquilo foi estranho também O fato de que o botão No corredor de morango Ter sido quebrado Com certeza É algo que vale a pena notar Além disso Mais uma coisa que eu preciso dizer A vocês Eu finalizei a sala mortal É Eu já estou sabendo Você concluiu o jogo devido a morte? Uau Não tinha nada de perigoso na verdade Ah não Só uma arma na minha cabeça Foi apenas um pequeno jogo de fuga Que terminou com uma roleta russa Uma roleta russa É um jogo onde você carrega uma bala e uma arma Tira o cilindro Aponta pra você E puxa o gatilho Então Você realmente fez isso? Man Ah Então é assim que se deve fazer Então teria sido bom Se eu tivesse usado apenas uma bala Eu acho que era exatamente Como a Monomi disse Eu entendi mal E pensei que tinha que tirar Uma bala do cilindro Então foi assim que eu fiz O que? Você só tinha uma chance Sem seis de sobreviver Mas eu ainda estou vivo Afinal A única coisa que eu tenho É a minha sorte Que há de errado com ele Eu não sei Tenta passar 20 minutos na cabeça dele Pra você descobrir Rajmi Eu sabia que ele era estranho desde o começo Mas Pra ele fazer algo tão suicida Despreocupadamente Ele é louco Só pode ser isso Não diga Eu passei Uma hora na cabeça dele Enfim Como eu consegui Concluir os desafios Da sala mortal Eu obtive vários direitos E um desses direitos é A liberdade De se deslocar Entre a casa de uva E a casa de morango Mas se deslocar como? What the fuck? E não é só isso Mas sempre que eu quiser Me deslocar Eu não precisarei Jogar novamente What? Ah Se eu Se deslocar Livremente Entre as duas casas Onde você poderia fazer isso? E Como? Foi o que ele fez agora Não foi? Ei Rajmi Você não para de repetir O que eu digo Você já está começando A me irritar Você se importaria De parar De me interromper Uau Mas que babaca Enfim Com certeza Eu tenho sorte Graças a isso Eu fui capaz De concluir A roleta Na maior dificuldade E obtive um prêmio Incrível Como recompensa Isso é O arquivo da fundação Do futuro Sim É a continuação Do arquivo Que nós recebemos Na montanha russa Continuação? A informação Era mais detalhada Sobre a vida escolar Mortal Que estava No arquivo anterior A vida escolar Mortal Isso quer dizer Os assassinatos Que ocorreram Na Hope's Peak Certo? Pelo que eu me lembro O Iaco É fã dos alunos Que participaram Mas mesmo Que descobrimos Mais sobre a vida Escolar mortal Isso não teria Nenhuma relevância Para nós Havia informações Sobre a ordem Das mortes E quem era O assassino De cada incidente Eu acho Extremamente chato Ler sobre as mortes De pessoas Que nem conheço Mas Bom Além do Iaco É claro Então é exatamente Como eu pensei Que o Iaco Era o Iaco Que conhecíamos Certo? No entanto Não posso dizer Que a informação Foi completamente útil Como assim? Na verdade As semelhanças Entre a vida escolar mortal E a viagem escolar mortal Que? Semelhanças? Mas Ok Você me pegou Eu não reparei Em nada Desde que eu comecei Esse jogo Por exemplo O primeiro assassinato Envolveu alguém importante Sendo esfaqueado Em um lugar Inesperado Pera O Iaco E a E a Segundo assassinato Revelou a presença De um serial killer Entre o grupo Qual era o nome Da primeira que morreu A Sayaka Ela não era importante Mas Ai A Peco E a Tsoco Não é? E o terceiro assassinato Foi na verdade Dois assassinatos Que aconteceram Simultaneamente Ai O Taka E o Hifumi Ei O que vocês acham Dessas estranhas Semelhanças Isso Com certeza É estranho Uau Eu não posso pensar Nisso como coincidências Especialmente Se o Manokuma Está por trás Dos motivos Dos assassinatos O que você está Tentando dizer Ei A propósito O quarto assassinato Na vida escolar Mortal Aparentemente Foi considerado Um suicídio Hã? Mas não tem como Esse agora ter sido Né? Isso significa Algo ou não É algo que cada pessoa Deve pensar Por conta própria Eu só queria dizer A verdade Para vocês A verdade Tenho certeza Que não está apenas Tentando nos confundir Tipo Como sempre Nossa Suas reclamações Nunca acabam Não é? Se você vai falar assim Eu não vou falar Mais nada Além disso Eu descobri Qual era O seu talento Também Hã? Ah não Cara Vem Esse arquivo Não foi o único Que eu recebi Do Manokuma Esse é o outro Arquivo Esse Esse emblema É o da Academia Pico da Esperança De fato É o emblema Da Hope's Peak Academy Isso tem Informações Sobre as nossas Memórias roubadas Infelizmente Eu não encontrei Nenhuma pista Sobre isso Mas o Manokuma Literalmente disse Que Esses arquivos Não contêm Nossas informações Apenas as informações Do Hashmi O que? Apenas As minhas Informações Isso não é estranho Por que apenas As informações Do Hashmi É muito Preocupante Você me perguntar Isso Devo dizer Foi sempre Interessante O fato do Hashmi Ser o único Que não consegui Lembrar Do seu talento Mas isso Acaba Agora Você está falando Sério? Meu Deus É agora pessoal Você realmente Descobriu Por que eu fui Escolhido Pela Hope's Peak Academy Man De certa forma É exatamente Como a Shaki disse A existência Do Hashmi É Especial Porque Você Não é mais Do que um estudante Do curso de reserva Do departamento De reserva Como é que é? Eu não tenho Talento Ah Bom Ao contrário Do departamento Primário Para estudantes Do curso Principal Que possuem Super talentos Eu não acredito O departamento De reserva É para alunos Do recurso De reserva Que entraram Na escola Através de um Exame básico Essencialmente Você é como Substituto Ou um secundário O departamento De reserva Praticamente Só existe Para aumentar O fluxo De receita Da Hope Speak Academy Tá dizendo Que eu paguei Pra Não Não Você só pode Estar me zoando Departamento Reserva Substituto Ai meu Deus Cara Secundário Cluxo De receitas O que ele está Tentando dizer Como eu disse Para ser um aluno Do curso Reserva Você não precisa Possuir Um super talento Você só tem Que pagar Uma taxa De entrada E matricula Com os fundos Obtidos Através desse exame A academia Pode se concentrar E reforçar As pesquisas De talentos Através disso Os símbolos Da esperança Podem ser levados O que significa Que você é Apenas uma escada Mas você deve Sentir honrado Um humano Comum E sem talento Como você Foi útil Para a esperança Da humanidade O que diabos Isso significa É possível Que você não tenha Determinação O suficiente Você admirou A esperança Você esteve Disposto A sacrificar O seu corpo e mente Para participar Da RoboSpeak Academy Ou será que Você estava obcecado Pela RoboSpeak Academy Como uma moda Seguindo as últimas Tendências Não Naruto Não é isso Eu Estava Queria me tornar Esperança Se é isso Que você estava pensando Pode ir parando What the fuck Qual é o problema Desse cara Ouça com atenção Os únicos humanos Dignos Dignos de se tornar Esperança Possuem talentos E uma forte vontade E No momento que você Nasceu nesse mundo Você possui Ou não Isso Não tem nada A ver com esforço Você deve ser escolhido Pela esperança Para se tornar Esperança É por isso que Não é algo Digno De se admirar Ou você Está tão cego Pela sua admiração Na RoboSpeak Que você não conseguiu Notar isso Cara Qual é a do Nagto Por que ele está falando assim Você é apenas Uma pessoa Do curso reserva Que não tinha Nenhum talento Um ninguém Que esqueceu Que era um ninguém Isso é tudo Então Eu Eu sou apenas Isso mesmo Você não era um Super colegial Você não tinha Nenhum super talento Cara Eu Não tenho Nenhum talento Eu Eu sou apenas Um Estudante comum Do ensino médio Man Ah Não sinto muito Por você Você está Chocado Por saber Que é o único Que não tinha talento Nagto Por que você Está falando Desse jeito Mas ainda assim Se pensar Positivamente Parece que não há Motivos Para duvidar De você Agora que sabemos Quem você é Um estudante Normal Do ensino médio Normal E sem nada Para notar Não há como Você estar Associado A fundação No futuro Eu estou sem palavras Eu estou sentindo A dor no Nagto Aliás No Hashmi Eu sempre confundo Mas Se não é o Hashmi Então quem No mundo Poderia ser O traidor O sobrevivente Da vida escolar Mortal Anterior Biakia Seria o candidato Mais provável Mas agora Isso é Provavelmente Impossível Você está me ouvindo Não há necessidade De você ouvir Isso O que? Bom Pode ser importante Falar sobre Quem é o traidor Mas precisamos Concentrar No assassinato Do Makamaru Porque Se não pudermos Sobreviver A Class Trial Todo mundo Vai morrer Nesse caso O traidor Estaria entre os mortos Também Isso é algo Que eu realmente Me pergunto Ah Tudo bem Eu vou parar De falar sobre isso Por enquanto Você disse Que concluiu A sala mortal E obteve Esses arquivos Isso significa Que você Deve ter ido Até o octágono Certo? Você está curiosa Sobre a arma Suprema Você Descobriu O que era? Talvez sim Talvez não Por que eu teria Que responder isso? Ah Eu não acredito Ai Que jogo idiota Me responde Logo de uma vez Eu estou curioso Mas O que diabos É isso? Eu sou aquele Que passou Naquela sala Então eu tenho Direito De revelar O que eu quero Ou não? Você está planejando Ter isso em segredo? Você está planejando Ficar do lado Do assassino De novo? Man Como eu disse Eu não estou Do lado do assassino Isso não mudou Desde que Isso tudo começou Quantas vezes Eu tenho que me repetir Eu só quero Que a esperança Brilhe Ainda mais O que você está dizendo Não faz Nenhum sentido Apenas nos diga logo Nos conte Sobre a arma Suprema Diz Nossa Eu acho que eu não tenho Escolha Suponho que eu possa Contar um pequeno Detalhe Ai Você está certa Eu fui Eu fui a um lugar Que parecia ser um octágono E encontrei Muitas armas Diferentes por lá Mas eu não encontrei Nada digno Do nome Arma Suprema Não minta Não há como Isso ser possível Está bem Vindo de alguém Que não tinha talento Como você Isso é realmente Ofensivo Ai meu Deus do céu O que você disse Tudo bem Eu Eu entendo Agora não é hora De brigar entre si Se você não vai nos dizer Temos que fazer Por nós mesmos Agora Vamos voltar A investigação Do caso do Nekomaru É melhor nos apressarmos A class trial Vai começar em breve Você tem toda a razão Eu não vi A cena do crime ainda Também Os caras da casa de morango Devem vir para cá Para esse lado A qualquer momento Tchau agora Então É melhor eu começar agora Ei Ei Rájime Tudo bem Eu Eu já sei Você quer que eu me concentre No caso do Nekomaru Certo É verdade que eu estou Chocado Mas Agora não é a hora De me sentir assim Nesse momento Eu não posso me dar A luxo De ser o único A ficar deprimido Eu preciso sobreviver E voltar para casa Com todo mundo Isso é o mais importante Estou errado Por favor Diz que não Por favor Diz que não Sim Eu estou aliviada Por ouvir isso Nós devemos nos envolver Então É Você tem razão Eu acho melhor eu esquecer Isso por enquanto Eu preciso me concentrar No caso do Nekomaru Finalmente Tempinho para ir no banheiro Ok Chiaque Foi um prazer te ver Agora Até mais Aqui para baixo Agora que eu entendi Uma coisa Essa casa É cheia de frutas Na parede Hum Eu voltei Das profundezas Do inferno Gana E aí Foi mal Estamos atrasados Só para que todos Saibam É tudo graças a mim Fui eu Que consertei o elevador Ah vejam Exatamente como eu disse Não é Ei Você está me ouvindo Fui eu Que consertei Mais importante ainda Casuiste Você fez o que eu te pedi Mais cedo Aquela coisa Sobre a bússola Eu olhei para ela Enquanto estava Vindo para cá Mas acho que a bússola Pode estar quebrada Eu não pedi A sua opinião Apenas me diga Os resultados Cara O Nago Está muito babaca Bem A agulha da bússola Girou 180 graus Enquanto estávamos Andando no elevador A agulha girou 180 graus Entendi É exatamente Como eu pensava Hã? Ei O que você quer dizer Com isso? Bem Obviamente O elevador Provavelmente Girou 180 graus O elevador Girou Então Eu acho que eu deveria Investigar o corpo Do Nakumaru Como se ele estivesse Apontando o nariz Para nós O Nagito começou A caminhar Em direção A torre de uva Que diabos Há de errado com ele Ele não parece Chateado Ou algo assim Eu não acho Que ele parece Chateado Mas Quanta coisa Que você sabe Nagito Enfim Como eu ia dizendo As paredes São de frutas Porque nós Ficamos com fome Aqui Não é? Então esse daqui Era para nos estimular Mais ainda Ficar com fome Eu acho Não sei Eu não consigo imaginar Nenhum outro motivo Você está sério? Nakumaru? Isso Isso é sério? Droga Eu nem sei quem fez isso Mas É muito imperdoável Agora não é hora De ficar sentimental Vamos Precisamos nos apressar E investigar Mas Já investigamos Tudo que podemos Não Você não investigou Ainda há algo Que você deve ser capaz De investigar Mais detalhadamente Agora que a Mikano Está mais conosco Não podemos fazer Uma autópsia Mas o Kazuhishi Deve ser capaz De desmontar o corpo Correto Quê? Isso é verdade? Vamos desmontar O corpo do Nakumaru Não brinquem comigo O treinador Nakumaru Já sofreu bastante Não acham? Já sofreu bastante Temos que fazer Essa investigação Para descobrirmos Quem é o assassino Ou talvez você Não queira saber Akane Talvez você Não se importe Com o que aconteceu Com o Nakumaru Porque você Se você está Arrependido De usar o seu cérebro Mas você quer Saber quem é o assassino Por favor Não nos perturbe Meu Deus Qual é a do Nagato? Ele não está Caraca Nagato Qual o seu problema? Vamos Kazuhishi Porque ele ainda está Aí parado Droga Tudo bem Só tem que fazer isso Não é? Eu sei que eu já disse Que eu queria ver As partes inteiras dele Mas Não dessa forma Vamos O que aconteceu com você? Agora não é hora De ficar olhando Para o teto Nagto Com certeza Tem algo de errado Com você É Nem brinca Pensava que ele estava Me tratando De forma diferente Porque ele descobriu Que eu não tenho talento Mas Parece que Não é totalmente o caso Sua atitude em relação Aos outros Está estranha também Mas Por que? O que deu nele Cara? Ah Kazuhishi Faz aí o trabalho sujo Chegamos Tão longe Não posso recuar Um momento como esse Não me sinto mal Pelo Nekomaru Mas Isso é necessário Para descobrir a verdade Enquanto ele se esforçou Para falar Com a engenha dos dentes Kazuhishi Olhou para o Nekomaru Com os olhos cheios De determinação E começou a abri-lo Com a sua faca Hã? Onde foi que você conseguiu Essa faca? Ah O Nagato que deu pra mim Ele disse que estava com ele Antes mesmo de chegar No parque de diversões Então o Nagato também fez isso É como se Ele tivesse controle Total da situação Parece que O dano na cabeça dele É o motivo Hã? A razão pela qual O Nekomaru morreu Quer dizer Para de funcionar Hã? Seu tosso Está coberto De enormes Amassados E Suas partes Estão deslocadas Hã? Talvez Um eixo De engrenagem Também tenha sido Quebrado Bem Por enquanto Eu tentei Desmontar o peito De Nekomaru Isso deve nos ajudar A descobrir Alguma coisa Não é? Então nesse caso Eu preciso olhar Para o corpo De Nekomaru Mais uma vez Ok Eu já vi Que ele tem o relógio Ali a solto Então Isso pode nos dizer A hora da morte Certo? O painel do peito De Nekomaru Está aberto O relógio de dentro Está completamente exposto Os ponteiros Do relógio Parece estar apontando Para as sete e meia Ah Espera Não Não faz sentido Parece que o alarme Do relógio Também estava ativado Para as sete da manhã As sete e meia Não faz sentido Sete horas Era o Monokuma Taiti Ele morreu antes disso Ele morreu antes Será que Será que as sete e meia Da noite? Não Não estaria errado Mas Não Ele morreu de manhã What the fuck Quer dizer que Nós deveríamos ter chegado Na torre Antes das sete Para o Monokuma Taiti Mas Esse relógio está com defeito Não Espera Não Não tem como É Essa é a hora Que ele fala Que o relógio É super preciso E tudo mais Ok Eu já criei Duas teorias aqui Que eu não vou falar Porque se uma Dessa estiver certa Vocês vão broxar muito Durante a class try Então Huh Um rádio relógio Preciso Que nunca desacelera Então nesse caso Por que esse relógio É quebrado De sete e meia Da manhã Ah Isso é muito estranho Mas se for o que eu estou pensando Então faria sentido Ok Eu acho que não tem mais nada Para investigar Dentro do Nakomaru Vamos sair daqui Eu não quero ficar muito perto dele Eu não quero me escutar Digo Ai Tails Por que você diz isso O que há de errado com ele Ele está agachado Sobre o corpo do Nakomaru Quase parece que está olhando Para ele Ah Nagito Tá tudo bem Nossa Vocês são os piores Vocês ignoraram uma pista muito importante Eu juro Vocês são os piores Como eu pensei É impossível contar com vocês Estou só falando Encontrei isso debaixo de um fragmento do pilar que tombou Isso é Uma maçanita Ah Ops Parece que os parafusos saíram com ela Isso não era para acontecer A menos que fosse aplicada uma tonelada de força nisso Além disso Parece que arranhou isso perto da base da maçanita Você não acha isso muito estranho? Sim Se examinarmos a porta dos fundos da torre de uva A maçanita da porta não está intacta, certo? Agora que você me ensinou Você tem razão Então nesse caso De onde veio essa maçanita? Se não é A porta que leva para o corredor de morango Então Apenas uma possibilidade Teria que ser a porta conectada ao corredor de uva Da qual nós entramos, certo? Bem Faz sentido pensar assim Nós devemos testar Testar isso? Como? Não sei Pegamos o elevador para a casa morango E entramos na torre de morango Pelo corredor de morango Essa é a única maneira de vermos o outro lado da porta Certo? Mas O botão para abrir a porta do corredor de morango está quebrado, não está? É óbvio Nós podemos apenas consertá-lo Afinal Temos o super colegial mecânico ao nosso lado Bem, você está certo, mas Eu preciso de peças para consertar a porta do corredor de morango Eu posso consertá-lo se estiver quebrado, mas Se eu não tiver peças o suficiente Não há nada que eu possa fazer sobre isso Mas você tem muitas peças aqui Ah, não Não me diz que Apenas use o Nekomaru Ah Não Nagtu Você está dizendo que devemos usar as peças do nosso amigo que está morto? Isso se chama reciclagem Hajime É uma alternativa muito melhor do que descartá-lo como resto de lixo Certo? Lixo Hey Me Kazuhishi É possível ou é impossível? Nem ele que é isso, cara Como você disse, eu provavelmente poderia usar as peças dele para reparar o botão, mas Sério Espera um minuto aí, cara Mesmo que você repare o botão O que vai acontecer com a corrente do outro lado da porta? Corrente? A porta que leva ao corredor de morango tem uma corrente enrolada na maçaneta Mesmo se você consertar o botão do lado do corredor de morango A porta não vai abrir enquanto a corrente estiver lá Você não precisa se preocupar com isso, Hajime Eu não preciso me preocupar? O que isso significa? Kazuhishi Devemos ir ao corredor de morango para que consiga reparar a porta Ei, eu não terminei de fa... Hajime Você virá depois também, certo? Seria um incômodo se você não viesse Quer dizer Se tiver alguém na torre, a porta não vai se abrir Então, pelo menos, eu estou pedindo para que você não seja um incômodo Depois de dizer isso O Navito saiu da área Ai, que cara problemático, viu? O que diabos aconteceu com ele? Ele parece estar no limite de alguma coisa Ah, quem sabe? Ah, isso me lembra O Navito pediu para o Kazuhishi fazer algo estranho para ele, correto? Tinha algo a ver com o modo que o elevador gira 70 graus Eu me pergunto o que isso pode significar Para dizer a verdade O Navito me pediu para fazer algo estranho também Ele me disse para investigar todos os relógios dentro de ambos os edifícios Oh, oh Os relógios? Ai Então, eu fiz o que ele disse e verifiquei todos eles Mas, nenhum dos relógios teve seu tempo alterado Como você sabe, foi rico? Por que ele me pediu para fazer algo assim em primeiro lugar? Eu não entendo esse bastardo Não tem como você saber se eles foram alterados Digo Você não tem referência Por enquanto, por que não vamos à torre de morango também? Além da questão do botão Ainda existem vários mistérios relacionados ao caso que não entendemos Se formos à torre de morango Talvez poderemos resolver alguns desses mistérios Parece que é tudo o que podemos fazer Então vamos em frente Tem razão O que o Navito disse sobre a abertura da porta O que ele planeja fazer sobre a corrente Não vai ser fácil tirá-la de lá Significa que o Navito tem algum plano Nossa Eu não entendo isso de jeito nenhum Eu já aceitei Eu não vou tentar entender mais Eu já estou muito perplexo e desiludido com o fato de que eu não sei o que tem No arquivo Monocuma Dentro da janela Aliás, do outro lado da janela Eu não sei de nada Enfim Vamos pegar o elevador e acabar logo com isso Graças ao casuíche o elevador está funcionando agora Tudo bem Vamos lá Nós entramos no elevador E fizemos o nosso caminho para a sala de morango Casa de morango, quer dizer Já faz um tempo desde que eu vim à casa de morango Ei, você está aqui Ei, ei Como foram os reparos? Sim, bem O dano não foi tão ruim Assim que eu consegui as peças Então fui capaz de consertá-la imediatamente Você tem muita coragem de dizer isso Depois de ter usado as peças Bem, quer dizer Mesmo assim Bem, já que estamos todos aqui Que tal darmos uma olhada? O que vai acontecer se você apertar o botão na porta do corredor de morango? Mesmo assim Mas não tem como abrir Você não fez nada sobre a corrente Ei A porta do corredor de morango atrás do corpo do Nekomaru foi bloqueada por essa corrente Se lembra? Se você não fizer nada sobre isso Não importa se o botão do lado de fora foi consertado Nem nós só saberemos se tentarmos Isso não vale a pena tentar Não Todos nós chegamos tão longe Se ele está dizendo que devemos tentar Então devemos dar uma chance Sim Isso seria ótimo Ok, então Vamos lá Para Meu Deus Está todo mundo aqui me olhando Oi, gente Eu sei, eu sou famoso, né? Eu sei, obrigado Não há como essa porta se abrir Não enquanto o outro lado estiver acorrentado Com um sentimento de resignação Eu apertei o botão Uou Pera, eu vi uma coisa ali naquela Hã? Eu não acredito Como é que essa porta se abriu? Impossível Para onde a corrente foi? Espera um segundo Essa não é a única coisa estranha aqui Isso mesmo Eu também sou surpreso Algo que parece muito estranho Ah, do que vocês estão falando? Ei, ei Ei Aqui não parece... Está do mesmo jeito que estávamos na torre de uva? Sim, você está certa Quando estávamos dentro da torre de uva O corpo do Nakumaru estava Na frente da porta dos fundos Exatamente O que significa que O corpo dele devia estar na frente da porta do corredor de morango E não estava Ele não está no caso Então Se entrarmos no corredor de morango O corpo dele deveria estar na frente da porta Meu Deus Mas Como? Aqui o corpo do Nakumaru está na frente da porta do corredor de uva Ei, ei Não apenas isso As partes que eu arranjei cuidadosamente Quando eu desmontei o corpo Também se moveram O corpo não é a única coisa que se moveu Até o pilar derrubado e o óleo derramado também Todos eles se moveram exatamente da mesma forma A cena do crime parece idêntica A como vimos quando entramos no corredor de uva Tudo que estava na cena do crime dentro da torre de uva Mudou para o lado oposto Como se tudo Como se tudo girasse 180 graus Eu não posso imaginar Que o chão realmente girou 180 graus Mas Não Talvez seja isso mesmo Talvez seja isso Não é mais do que isso Eu sinto que há um mistério ainda maior aqui Um mistério tão grande Que poderia afetar drasticamente o resultado do caso Talvez tenha tudo se movido Talvez Temos de repensar nisso Talvez Temos que repensar sobre como investigamos esse caso Cara Eu Meu Deus Eu tô ficando maluco Tem muita coisa passando na minha cabeça agora A corrente desapareceu Esse sentimento estranho que senti quando entrei e voltei entre as duas torres Sim Assim como eu pensei Com certeza fizemos a escolha certa em confirmar isso Assim como você pensou Então você já sabia desse mistério Você tem o mau hábito de confiar nos outros quando não entende Por que não tenta investigar por conta própria Sim Aquela porta na parte de trás com a foto de uma uva nela Será que ela tem uma pista escondida lá? Uma pista escondida Naquela porta É Tá sem a maçaneta Não é? É a porta com a foto de uva Deve levar ao corredor de uva Espera Hã? Uma das maçanetas não está aqui É como O parafuso tivesse saído dela É o mesmo Daquela maçaneta que estava no chão Sim Veja Os parafusos saíram com ela Correto Então a maçaneta Ao lado do corpo do Nakumaru Saiu da porta Do corredor de uva Bem É o que parece Quando você disse Pista Você está falando disso Mas que pista seria essa? Ai meu Deus Eu não estou entendendo nada Hã? Ficou ainda mais confuso Não precisa se preocupar Apenas uma pista vai mudar tudo Hã? Todos os mistérios serão resolvidos Como se tudo estivesse ligado Se você puder alcançá-lo Assim como eu fiz O que isso significa? Mesmo se eu perguntasse a ele Provavelmente não me dará a resposta Então Seria apenas uma perda de tempo Perguntar a ele Oxi Tá na hora Não tá Parece que é hora Para o teste de classe Para te dizer a verdade Eu estou cansado Extremamente cansado Eu me sinto Como eu passei o resto da minha vida Já hibernando Mano Eu sei que é ruim Mas eu estou tão dormida Eu só quero me desligar Hã? Mas eu realmente não me sinto Eu vou mostrar o meu lado sério Quando você chegar à classe Parece que já vai começar Outra classe Mas como vamos chegar ao local do julgamento? Você tá certo Você tá certo Não poderiam fazer nada Se não sairmos desse prédio A Kani? Algo aconteceu A Kani? Não Bem Você está ouvindo alguma coisa? Ouvindo alguma coisa? Ei, ei O que você está ouvindo? De repente Como se quisesse silenciar a Shaq Nosso ambiente começou a tremer e rachar Então De repente aparece uma coisa diante de nós Uou Pera Pera What the fuck? Hã? O que é isso? Eles estão nos dizendo para entrar nessa coisa? Parece que sim Tudo bem então Eu vou entrar Apenas espere né Komaru Eu vou me certificar de vingar você Nossa Pelo menos seja um pouco cautelosa É óbvio que é uma armadilha Concordo Eu detecto cheiro de perigo Até os meus familiares estão dizendo Não vá para ter Que interessante Se você puder me matar Você será bem-vindo para tentar Tente esfaquear sua espada no meu coração Mwahahahaha Bem nós Devemos entrar também Sim Você tem razão É chato mas Se a senhorita Sony está indo Então não tem como eu não ir Mas isso é muito chato Eu acho que não importa se é uma armadilha ou não Um a um Todos entraram no monte Monokuma Até que Eu era o único que restava E quando eu estava prestes a dar um passo adiante Nós somos iguais Hã? Somos os mesmos Degraus What the fuck O Nagtus estava subitamente de pé Ao meu lado Com os olhos fixos No monte Monokuma Além dos pequenos movimentos De sua boca Ele estava perfeitamente parado Você e eu Somos apenas degraus Para todos que detêm o título De super colegiais Eu sempre acreditei que Não me importava Ao contrário de você Eu sei o meu lugar O que você está Dizendo? É É por isso que eu estava pronto Para me tornar um sacrifício A qualquer momento E de lá A esperança surgiria Eu sempre acreditei Que o talento Que sobreviveria Seria a verdadeira esperança Mas não foi Não há esperança Em meio a todos esses assassinatos Claro que não tem Que tipo de esperança Vem de assassinar pessoas? What? Hã? É mesmo? Você está sugerindo que Sacrificar os outros Pela esperança Não é uma esperança real? Mas Você está errado É natural E extremamente óbvio Que uma forte esperança Devore uma fraca esperança Afinal É isso que significa viver Não é? Não tem como Eu aceitar isso Ah Bem Não é como se fosse isso Que eu queria te dizer De qualquer maneira Hey Há um livro que eu gosto É uma história misteriosa E peculiar Hã? Um livro A história contada Do ponto de vista De uma garota Do ensino médio Envolvida em um mistério De serial killer Mas quando você chega Ao fim Surpresa Surpresa A garota Era na verdade A assassina Claro A história É escrita com cuidado Para que o leitor Não entenda o final No meio da história O protagonista É apenas uma projeção Do leitor E essa projeção Acaba por ser O assassino O que significa Talento como você Ai meu Deus Cara Mas Eu sei que você Não se importa Então por que Eu me importaria Com você Afinal Você admira A esperança Eu amo a esperança De certa forma Somos parecidos Mas talvez a diferença Seja que está Nos deixando Tão emocional Já chega Eu não tenho tempo Para discutir com você Vamos Todo mundo Tá esperando Man Todo mundo Hã? Então Você não acredita Que você É como todo mundo What the fuck Os estudantes Do curso de reserva São cheios De si mesmo A risada arrepiante Do Naruto Continua Enquanto ele desaparecia No Monte Monokuma Acalme-se Isso mesmo Eu preciso Me acalmar Eu fiz várias Respirações profundas E Uma vez Que os meus nervos Se acalmaram Eu entrei No Monte Monokuma O elevador tremeu Violentamente Enquanto descia Uma velocidade Cada vez maior Ei Quando estamos Em um elevador normal Que sacode tanto Isso me lembra O quão eficiente Era o elevador Na casa maluca Sim Provavelmente é verdade O elevador continuou tremendo E estava descendo mais fundo E mais fundo E de repente Parou Como sempre acontece E a porta se abriu Eu entendo Seu desejo De aplaudir A este tribunal Maravilhosamente vulgar Mas é muito cansativo Discutir coisas inúteis Então vamos continuar Logo com isso Isso é tão triste Meu peito Dói Faça todo mundo A fazer isso É tão triste Ei Não vá falando Sem permissão Depois que eu disser Meu slogan Caso contrário Eu rolaria um dedo E com base no resultado Um dado Eu darei a você Uma operação De mudança de sexo Várias vezes Que castigo extremo Agora Vamos continuar Com isso Mais uma vez Vamos seguir em frente Meninos e meninas Então Começou Eu esperava Que isso nunca mais Acontecesse Agora está acontecendo Pela quarta vez A cortina Para a quarta Class Trial Estava prestes A se abrir Nekomaru Nidai O super colegial Líder de equipe Ele era mais apaixonado Mais ousado E mais honesto Do que qualquer um Que eu conheci Na verdade Ele era mais homem Do que qualquer um De nós Ele sacrificou Seu corpo Para proteger A Kani E Sua aparência Mudou drasticamente Mas ele ainda Tentou viver Seriamente Quando eu finalmente Me acostumei Com a sua Nova forma O assassino O assassino De Nekomaru É um de nós Assassinar alguém Porque era a única Maneira de sobreviver Isso não é desculpa Eu não vou deixar Isso passar Jamais vou perdoar Isso A pessoa Que traiu Nekomaru Que traiu Seus amigos Nunca Nunca Vou perdoá-lo Então As cortinas Para mais uma Class Trial Estão prestes A se levantar Essa Trial Que ameaça A vida Com esperança E desespero Começou